Então, agora, a gente vai começar com a guia de recolhimento do IPI. Vamos começar por ele, que ele é o nosso... O que a gente fez por último, certo? Tem a sequência. A gente vai ter que entrar na Receita Federal, Orientação Tributária, Pagamentos e Parcelamentos, DARF, Cálculo e Impressão, Programa Cicalc, DARF Online, Cálculo de Emissão do DARF Online da pessoa jurídica, Pagamentos, O Código da Receita, para a gente informar que é o nosso IPI, qual é o Código da Receita, do que serve essa apuração que estamos fazendo, o que é, qual o imposto é. A gente coloca o Código 5123, que é o Código de IPI. Vou fazer a sequência, então. Vou entrar na internet. Receita Federal. Página Inicial. Depois você faz, Paulo, com o nome da sua empresa, tá? Vou fazer com o nome da minha empresa. Aí você faz com o nome da sua empresa, para você ter ele o processo completo. Orientação Tributária. Pagamentos e Parcelamentos. DARF, Cálculo e Impressão, Programa Cicalc. Aqui temos Cicalc, Programa para Cálculo de Impressão de DARF Online. Pessoa jurídica. A gente vai abrir esse sisteminha aqui. É familiar para você esse sisteminha, Paulo? Então, esse daí que faz o Carnê Leão, acho que é, não sei, da pessoa física. Sim. É, né? Eu fiz uma vez só. O patrão pediu para eu calcular, sabe? Uma guia para um cliente lá. Pode acessar uma vez só. A diferença é que aqui a gente coloca a pessoa física. Sim. Dentro dele, agora aqui, que a gente vai informar que é o IPI. Que o IPI é o Imposto Federal. Por isso que a gente vai acessar o site da Receita Federal. Entendi. Pagamentos. Ele já puxou o município de Araquara. Código da Receita. 5, 1, 2, 3. Para ele entender que a gente quer fazer o quê? IPI. Tem lá o código do Imposto de Renda. Você vai colocar o código do Imposto de Renda. Tem o código do Contribuição Social. Do PIS. Do COFINS. Certo? Aí você coloca o código referente... Esse valor que você está pagando é referente ao quê? Ah, não. É referente ao IPI. Ah, não. É referente ao PIS, ao COFINS. São impostos federais. É o Imposto de Renda, a Contribuição Social. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. O período. Qual o período de apuração o nosso? 4, né? 4, 2020. Estamos ainda com o imposto atrasado, né? Já venceu o imposto e, querendo ou não, vai calcular com juros e multa para nós ainda. Não, mas o coronavírus aí está dentro ainda. Está atrasado, mas não está, entendeu? Justificado, né? É. Valor principal. Para isso, a gente precisa abrir o quê? A nossa apuração do IPI. E verificar aqui qual que é o valor que foi apurado. Foi apurado o valor de 3.808,95. Vamos colocar aqui, 3.808,95. Continuar. Ele pede o NU de referência de um processo, caso existir. Isso aqui é caso você tiver que... Vamos supor que você foi autuado ou por algum motivo. Você tem que refazer o cálculo, porque o cálculo está errado. Aí você coloca o número do processo que chegou para você, referente ao que é essa apuração. No caso, não temos nada disso, então a gente coloca o continuar. Entendi. Ele pede o CNPJ da empresa. Vamos entrar lá. Eu tenho o CNPJ da minha empresa. Eu vou estar informando ela. Esse CNPJ, se você colocou qualquer CNPJ na hora que você foi criar, ele tem que ser um CNPJ que existe. Certo? Eu tenho um aqui. Tem o CNPJ de uma empresa aqui. Eu vou entrar, eu não sei se ele está aqui comigo. Vamos ver. Emissão, notas fiscais. Dados cadastrados. A gente fez o dado cadastral aqui. Mas que nem lá eu vou pôr aquele CNPJ que eu gerei no programa, né? Isso, isso. Exatamente. Eu vou colocar o meu CNPJ aqui. A minha empresa não está preenchida aqui. Mas eu vou colocar o CNPJ dele aqui. Ele tem que ser um inexistente. Então, eu vou colocar ele aqui. Certo? Vou colocar o meu código. Continuar. Aí ele apareceu aqui, ó. O nome. Lógico que eu coloquei o CNPJ qualquer. O nome é CNPJ da empresa. Apuração. Data de vencimento. Sempre vence no dia 25. Para demais operações. A não ser que você faça assim, não, eu vendo cigarro. Até quem que viu lá que a apuração é no... Depois de dois meses... Depois de o mês subsequente. Você lembra, né? Dessa parte? Vou voltar para relembrar que faz um tempinho já que a gente viu. É. Isso, ó. Prazo de recolhimento. Até o décimo dia do mês subsequente. Para os códigos fiscais de 2402 e 200. E até o vigésimo quinto dia útil para os demais produtos. No caso, os nossos demais produtos. Não é cigarro. Não é 2402 e 200. Tranquilo? Beleza. Vou voltar lá, então. Beleza. Venceu no dia 25 do 5. Estamos no dia 6 do 6. Ele já calculou uma multa e uns juros para nós aqui. E a nossa guia agora vai ser no valor de 4.023. Vou imprimir. Pronto. A guia para recolhimento. Até abre a impressão já para você imprimir. Certo? Tranquilo aqui? Beleza. Você vai pagar essa guia de verdade? Eu não. Se você quiser pagar a sua, você paga. Ela só vai ter validade se você realizar o pagamento. Mas eu vou salvar ela. DARF. IPI. Vou salvar ela para ter como prova que foi feita a guia. Vou pagar. Vou grampear o comprovante aqui. Boa. Tem uma conta que se depositar esse tipo de imposto, o proprietário da conta dá 50% nesse conto. Se você quiser, eu passo. É? De 4 mil você pode pagar 2 mil. Só está tudo certo. Olha, e vai falar que o nome da conta, sim, ele tem um... Começa com o Paulo? Isso. Ah, eu fiquei sabendo. Ele faz essas escambalachos mesmo. Parece que quando faz isso também é autuado, parece também, né? Pessoa que fez isso. Ô, doido. É, até 5 anos parece que tem atuação, né? Por ter falta de pagamento. Então, o do IPI funciona dessa forma. O que vai alterar? Ah, eu quero fazer de PIS e COFINS. Vai ter aqui o código. Vai ser no mesmo local. A mesma coisa. Pessoa jurídica. Se calque. Darf Online. Pagamento. Aí, lá no pagamento, você vai incluir o código da receita referente ao PIS. Ó, consultar receitas. Pessoa jurídica. Ah, eu quero pagar de PIS e COFINS. Combustível. COFINS. Ó, não cumulativo. Quando for lucro real. Aí vai, a CSLL, IOF, IPI, bebidas, bebidas cobranças, charutos. Vixe, tem aqui um monte de código de receita para você diagnosticar o seu... Para que você está pagando isso? É muito importante. Você pagar por fazer, colocar o código de receita errado. Para você... Para não constar o seu pagamento é muito grande. Certo? Receita Federal. IPI. Se calque. Darf Online. Core da Receita. 5123. Faz a apuração do... Do DARF. Tranquilo? Beleza. Vamos fazer do IPI, do ICMS agora? Vamos. Beleza. Vou deixar ele meio aberto aqui. Já salvei a minha guia. Agora... Vamos para o próximo. ICMS. Secretaria da Fazenda e Planejamento. Agora, o ICMS é o Imposto Estadual. Então, você tem que entrar na Secretaria da Fazenda e Planejamento. Entrou. Empresa. Desce, 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 desce. Pagamentos, retificações e restituições. Pagamentos, retificações e restituições. GARI. Guia de arrecadação de tributos estaduais. GARI Online. GARI. Tipo da guia. GARI e CMS. Código da receita. Regime periódico de apuração. Regime periódico de apuração. Preenchimento dos dados. Aí você começa a fazer o preenchimento dos seus dados. CNPJ. Você vai colocar o CNPJ da sua empresa. Sua empresa. Processa. O nome. Aqui você tem que colocar o nome. Endereço. Quantas vias você quer imprimir? Eu quero imprimir duas vias. Aí você coloca o nome. O nome da minha empresa é Sinfaz Indústria de Luvas Esportivas. Limitada. Endereço. Luel Antônio Rodrigues. Município. Araraquara. Telefone. 16-3685-9641. KINAI. Cada empresa tem o seu KINAI. É a operação da empresa. Então, a nossa empresa de luvas, ela se comporta ao KINAI 4781-400. Cada ramo, você tem que encontrar qual que é o seu KINAI. O código da natureza econômica da sua empresa. Certo? O KINAI da nossa empresa é 4781-400. 47-814-400. Tranquilo até aqui, Paulo? Sim. Esse site aí, Flávio, eu acesso pelo posto fiscal. Funciona também. Mas eu uso para fazer o diferencial, sabe? De alíquota. Aí ali no 4 e o meu, eu uso o 63, se não me engano. Que é especial lá. Que é a arrecadação especial. Isso. Aqui você fala? Isso. Mesma coisa. É isso mesmo. Então, você está familiarizado já com o sisteminha? É, não, aí sim. Aí eu sei. Ele coruja. Descrição estadual. Você colocou a descrição estadual. Pega aqui a descrição estadual. Vou colocar aqui. Eu não lembro qual que é colocado na outra. A válida. 4, 7, 9. 4, 7, 9. 4, 7, 9. Um, dois, três, 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 dois. Três, dois. 4, 7, 9. 6, 9, 4 6, 9, 4 5, 7, 3 5, 9, 3 9, 8, 9 9, 8, 9 Aê! É, aceitou! Não tem problema não, só pra gente fazer um teste. Data de vencimento. O nosso ICMS, ele sempre vence no dia 20 do próximo mês. Então, dia 20 do 5, né? 20 do 5 de 2020. Referência ao nosso mês 4. Valor principal. A gente tem que abrir a nossa, esses livros de apuração do ICMS. Pegar o valor da apuração do ICMS. Corresponde a 1831. 1831. 1831. 1931. Gerar guia. Ah, pediu para mim colocar o estado. Gerar guia. Pronto. A minha guia de ICMS já está gerada também. Certo. Beleza. Ô, Flávio. Vai falar. Aí, porque quando entra lá no... Ixi, agora. Deu branco. Quando entra no imposto fiscal, aí eu vou gerar o recolhimento do diferencial, né? De alíquota, ele não joga no prazo, porque o diferencial, ele tem até dois meses, não é? Se não me engano, vou pagar. Agora, o prazo correto do diferencial, eu não estou recordando, Paulo. Mas, assim, enfim. Porque quando entra, a empresa é simples, né? Então, eu faço só recolhimento, assim, do diferencial de alíquota. Aí, as outras coisas, é o patrão que mexe, né? Ah, sim, sim. É, realmente, dois meses. Dois meses. Dois, né? E que nem no caso, quando eu entro lá no prazo geral, o DAS, o próprio sistema, ele já joga para o vencimento, né? Que nem vamos supor, é todo dia 20, então ele já joga para o dia 20, ele já joga para a data. Tem que ser o pagamento. Certo. E no diferencial, ele não gera, ele só gera para o dia. Tem como colocar? Não tem, né? Eu tenho que entrar nesse outro, para preencher manual, para colocar a data do vencimento, né? Sim, tenta fazer depois. Vamos fazer a simulação aqui. Se eu colocasse aqui em outros casos especiais, ó. Ele deixa você colocar a data de vencimento. E ele respeita porque a guia que eu gerei, a guia que eu gerei, ela apareceu com o dado de vencimento dia 20 do 5. Sim, então, porque você colocou aí 20 do 5, mas eu digo assim, tem uns, no próprio site mesmo, na hora que você vai gerar o diferencial, sabe? Não nesse, num outro, que ali você busca o CNPJ, tudo certinho, a competência, ela já te mostra todo o lançamento que foi feito, até tem o valor acreditado, o valor debitado, sabe? Que a empresa, na hora que já recolhe a participação, ela já lança na empresa. É, quando você faz, você faz direto do sistema seu? Não, pelo site. É por fora mesmo. Isso, então, porque quando eu tô no site mesmo, ela sai no dia, entendeu? Ela não joga no vencimento, que nem vamos supor, falta... Eu tô fazendo agora, desse mês, né? Eu tenho até o mês que vem, vamos assim dizer, pra pagar, né? Então, o vencimento seria o mês que vem. Na verdade, no outro ainda, né? Sim. Mas vamos colocar assim, mês que vem. A data, ela não sai já pro mês que vem. Ela sai que nem se eu fiz hoje, ela vai sair com a data de hoje, entendeu? Aí eu tenho que entrar no outro, que nem nesse site aí agora que você tá, pra poder jogar a data do mês que vem, entendeu? Diga assim, mas a falha do sistema mesmo, ou não? Tem um lugar certo lá pra frente? Olha, até onde eu sei, eu sempre fiz pelos dois. E antes eu não tinha visto se essa diferença nesse outro lugar, pra mim, puxava. Eu acredito que deve ser algum erro do sistema. É. Não, beleza. Aqui deu dúvida agora do daí, só. Aí é o que eu faço no daí, entendeu? Eu entro no daí e coloco. Que nem a multa, tudo aí, né? Porque, assim, lá eu utilizo mais pra recalcular. Que nem vamos supor, eu gerei e mandei pro cliente. O cliente não pagou. Ah, é por isso. E aí já passou, aí eu vou lá. Não, então, eu uso lá pra gerar. O recalco, geralmente, ele parece pro mesmo dia mesmo. É, pro mesmo dia. Não, mas diga assim, mesmo se eu estiver lançando normal, ele não joga na frente, ele joga no dia, entendeu? Sem fazer recalculo, sabe? Sim, sim. Porque tem um botãozinho lá que você busca tudo, os débitos da empresa, né? Tudo, aí você consulta, aí não tem nada. Aí parece lá que foi lançado, porque entra no site da CDIF, você joga, né? Os valores. Sim. E aí demora uns dias pra entrar no sistema, né? E na hora que eu entro ali pra gerar a guia, que foi o valor que eu joguei lá na CDIF, aí, através desse site, ele já gera com a data, entendeu? No dia. Entendi. Estranho, viu, Paulo? É, então. Eu estranhei, agora eu entro nesse daí, entendeu? E faço tudo por aí. E lá aparece, e engraçado é que lá aparece, que nem vamos supor, vence, porque aparece o vencimento também, né? Aí, que nem vamos supor, vence 30 do 6. Mas na hora que você vai gerar a guia, sai no dia, que nem vamos supor, sai na data de hoje, entendeu? 6 do 6, não sai 30 do 6. Ele parece vencimento 6 do 6. É, mas só que lá aparece que o imposto, ele vence no dia 30 do 6, entendeu? Mas ele não sai pro dia 30 do 6, ele sai no dia que vai gerar. Eu entendi. É estranho? É, então, é estranho. Agora eu entro aí, entendeu? Nesse site, e jogo tudo manual. Jogo manual a data, né? E vai embora. É isso aí. Em questão geral do próprio apuração do ICMS do IPI, seria assim, ó, lógico, tem os casos especiais, códigos fiscais, ah, eu vou fazer igual você falou agora, defesa de alíquota, o que temos que saber no caso especial, é assim, ó, o código de recolhimento, ele é importante pra sabermos quando devemos, qual é o código correto da operação. Não podemos colocar outro código de recolhimento pra fazer essa operação. Por quê? Não vai constar pagamento. Isso pode futuramente ter, cobrar, ah, não, tal empresa, você não pagou o ICMS. Não, eu paguei sim. Você pagou, mas o código de recolhimento é errado. Isso pode dar problema pra empresa, até ela provar que ela pagou esse imposto, dá um pouco de dor de cabeça. Sim. Mas a questão geral era isso, na verdade, que o curso oferece pra vocês, é no final aqui, ó. Aparece o código de recolhimento, o acesso estadual, todos os dados da empresa, o valor a ser pago. E o curso em si é isso. A apuração de conhecimento sobre notas fiscais, tudo o que a gente viu, um retrocesso rapidamente. O que é imposto? A gente descobriu o que é imposto, taxas de contribuições. Conhecemos um pouco dos impostos de competência municipal, estadual e federal. ICMS, ISS, IPTU e ITBI municipal, estadual ICMS, ITC-MD e IPVA. E os federais, IPI, que é o nosso, que a gente usou bastante no curso. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS, FGTS. Imposto de direitos e indiretos, que é o ICMS e o IPI indiretos. Imposto de renda para pessoa física, IPVA, IPTU. Imposto de indiretos, porque a gente paga através de produtos. E direto, porque a gente gera guia, vai lá e paga. Diretamente relacionado, a gente faz o cálculo do imposto. Por isso que ele é relacionado direto. Fato gerador, falou um pouco sobre fato gerador também, IPTU, ISS, IPVA. Quando ocorre cada operação. Aqui é o nosso grupo que a gente criou. O ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Competência estadual, indireto, circulação de mercadoria, o imposto mensal. Regulamento de ICMS 2000 e ele é o regime de não-cumulatividade. Aí falamos um pouco do que regime de cumulatividade e não-cumulatividade. A gente trabalhou bastante o regime de não-cumulatividade, ICMS e IPI. Falamos um pouco de ICMS, a líquida interna. 4%, 7%, 12%, 20%, 25% e 30%. Quando não encaixado nas operações internas, ele é caracterizado como 18%. Isso quando tem a compra e venda dentro do mesmo estado. Dentro do estado de São Paulo, nesse caso. Aí temos o caminho correto para a gente encontrar onde tem essas informações mais atradamente. E aqui a gente fez uma consulta no Sintegra. E aí a gente consegue entrar na Secretaria da Fazenda de todos os estados para conhecer um pouco mais como que funcionam as alíquotas internas. E tem as alíquotas interestaduais, que elas, quando a gente vende para outro estado, a gente vende para a região norte, nordeste, centro-oeste e Rio de Janeiro, 7%. E região sudeste e sul, 12%. Ou a tabela geral, para a gente saber a origem e destino e detectar o que é... Ah, se eu vender de São Paulo para qualquer estado, a origem, São Paulo. Destino para onde estou vendendo. E a gente consegue saber de todos os estados qual é a alíquota para a compra e para a venda. A gente fez esse testinho para saber qual é a alíquota utilizada. Desvendamos, conforme o artigo 3751, a base de cálculo do ICMS, como eu calculo. Valor da mercadoria, mais frete, seguro, mais precessória. Chegamos ao valor da base de cálculo do ICMS. Fizemos as atividades. Desenvolvemos o valor das mercadorias, as alíquotas, as bases de cálculo, aplicação e detectamos o valor de compra e o valor de venda do ICMS. O que gera e o que não gera crédito. A gente viu que gera crédito ativo mobilizado, matéria-prima, insumo, embalagem e material intermediário. E o que não gera crédito do ICMS é material de uso-consumo. Imposto por dentro. A gente fez teste... Próximo é o desafio. Que é incluir o ICMS dentro do valor dos produtos. E começamos a falar sobre o IPI. É uma pesquisa. O IPI é imposto federal, indireto. Fato gerador de desembaraço do aneiro. Período de apuração mensal. A legislação é a RIP10. Não cumulativo também, com igual ao ICMS. Permite o aumento de crédito nas compras. As alíquotas são conforme a TIP. A TIP é a tabela de incidências por dos insumos totalizados. E o prazo de recolhimento, ele é no décimo dia, no mês subsequente. Quando encaixados, foram classificados no 2402-200. O ICMS da TIP, que classifica cigarros. E até 25º dia útil, no próximo mês subsequente. Quando se tratar dos outros fatos geradores que não encaixem no 2402-200. Que é o nosso caso desse exercício que realizamos. Aqui, para a gente achar acesso rápido a tributos. O IPI é onde está em forma da legislação. O IPI é o imposto. Os alíquotas dependem diretamente do produto. E as modalidades do IPI. Transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação. Quando vai ocorrer a apuração do IPI. E realizamos um cálculo de um exercício envolvendo o IPI. E também, se eu não me engano, esse mesmo exercício que calculou o ICMS também. E conhecemos mais sobre a TIP. Entramos nelas e tivemos um bom contato. Vimos as diferenças das alíquotas. Quanto mais essencial é o produto para a vida, menor é a alíquota. Quanto menos essencial for o produto, menor é a alíquota. Desculpa, maior a alíquota. Eu até vi, se eu não me engano, o perfume. Que é um produto que não é essencial. A gente consegue viver sem. A alíquota dele é muito maior do que o arroz, o feijão, farinha. Que são necessidades básicas. Nem praticamente tem alíquota de IPI. Então, eles estão classificados dessa forma. Documentos fiscais. Falamos um pouco sobre notas fiscais. CTE. Notas fiscais de serviço. O cupom fiscal também. Conversamos um pouco. E o do MDFE. Documentos fiscais. Aí, mostrei para vocês. A gente fez. Mostrei em sala para vocês. Cada tipo de nota fiscal. Eu não sei se esse slide eu cheguei a passar para vocês. Eu acredito que sim. É que a nota fiscal, a importância para ela, na área comercial, é que ela comprova a transição de mercadoria. Empresarial, ela permite a apuração dos impostos. E jurídica, comprova a responsabilidade do vendedor e a garantia do comprador. CFOP, o que significa CFOP? A gente viu o CFOP de entrada e saída. Saídas começam com 1. Dentro do estado, 1. Fora do estado, 2. E no exterior, 3. E saídas, quando você vende para dentro do estado, 5. 6, fora do estado. E 7, no exterior. E para que serve o CFOP? Para definir a operação da empresa. O que está acontecendo com aquela mercadoria? Se ela é compra, venda, transferência, devolução, conserto, embalagem, amostra grácia, bonificação. Ienes, outras operações que a mercadoria pode estar sendo realizada. Falou um pouco de CST também. O CST define qual é a situação tributária, se vai pagar imposto, se não vai, se é isenta, se não é isenta. Se tem suspensão de ferimento. Se tem redução na base de cálculo. Do ICMS. E também ela é definida como nacional e estrangeira. Nacional quando começa com zero. E estrangeira quando tem o um. E realizamos todos os preenchimentos, desde a estruturação completa. Desde o preenchimento das notas fiscais. Dados do fornecedor, cliente, produto, CST, CFOP. Forma de pagamento, cálculo do imposto e também as informações complementares e dados adicionais. Depois do preenchimento, a gente foi para o livro de entrada, registro de entrada. Colocando todas as informações da empresa, das notas fiscais. E o registro de saída com as notas fiscais de saída, de venda, saídas. Fizemos a apuração do ICMS. Fizemos a apuração do IPI. E conforme o resultado que tivemos da apuração do ICMS e do IPI. Realizamos o recolhimento da guia do IPI através da Receita Federal. e a guia de recolhimento do ICMS através da Secretaria da Fazenda e Planejamento. E assim a gente finaliza, de certa forma, o nosso curso, curso livre de escrituração fiscal. Certo, Paulo? Beleza. E aí, o que o senhor achou do curso?